Música 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 Eu sou flamenguista, aqui não tem carrasco Eu não sou brinco, eu não tô junto com a levante Se tu não tá ligado, se tu não come é que é Ó, esse negócio do P, que eu tô com o DJ pra lá Se tu não tá ligado, não escuta que eu vou te dar E quem gosta de discurso, acaba a palestra Palestra, 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 palestra E quem gosta de discurso, acaba a palestra Eu não sou brinco, eu não tô junto com a levante Ele, 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 ele Eu não sou brinco, eu não tô junto com a levante Aí, na moral, na moral É o bom do do do, é o bom do 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 É o bom do do do, é o meu bom do do Olha, eu vou falar pra tu O cara é pica, não morar, mas mora assim Vou te falar, falo pra tu Com o MC, eu vou tá fechado, é o bom do E quem tá ligado, não tem carrasco O meu bom do 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 E a gente vai deixar, vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. No ar Seu Olha a palma que você está, olha a palma que vai mudar Essa vida de novo é a peste, é a peste, é a velha de barganizar Mas agora, a palma, 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 a palma Mas vem o Guilherme aí pra caralho, cara O Carca tem um moleque em 100 e muito Conhecendo a comunidade que é a boca Aaaaaaaaaaaaah ... ... ... E ... ... ... ... ... Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Elamino, eu adoro, eu adoro Quero que vocês assistam o Domingo Colegal, porque eu vou estar lá no Domingo Colegal chegando tudo lá em São Paulo. Depois que eu vou botar, eu vou botar. Aí, mano, chegar lá eu vou botar. O Galéz fez a música maneira. 7 com 7, a 14. Vai ser feliz que o Galéz vai dar um recalque, vai jogar no cruz. O meu continuou, eu não vou falar de novo. Depois botei mais 7, me ficou 28. Depois do 28, eu canto e não me sinto. Fui lá, botei mais 7, me ficou 35. Depois do 35, não deixo pra depois. Eu fui lá, botei mais 7, fico 42. Depois do 42, bate logo lá na hora. Eu vou botar mais 7, fico 49. Depois do 42, olha, eu falo outra vez. O nego botou mais 7, fico 53. E depois do 56, olha, eu falo outra vez. E tá falo português. O nego botou mais 7, fico 63. Depois do 62, avalei a concorrência. O nego botou mais 7, fico 70. Depois do 63, eu canto e não me sinto. Quem gostava do da noite, abre a boca. Chegou! Nossagrassi Começava De uma vez namorada Eu tô com anotou Eu tô com a matéria Eu tô com anotou Se você passa nesseory Pra despeçar O hoch Surf entra Ele é alto Pol achar Postar Postar Quatro nail Pol achar Pol achar Pol achemor Pol o inova Pol achar Личão Pol, colch Quem achar Mol nato Tol achar rap E depois dos setenta, eu vejo que não se esquece Eu vou botar mais sete, fico setenta e sete Depois dos setenta e sete, se não tá ligado Eu vou botar mais sete, fico oitenta e quatro Depois dos setenta e quatro, eu falo na moral Eu vou te dar um papo, um papo especial E se você ainda volta ligado, você liga, parceiro, dinheiro, mulher Nosso pode ser o paquete, nosso pode tá na fé Depois dos setenta e quatro, tá causando um zum, zum, zum Vou ler um pouco mais sete, fico oitenta e sete E depois dos setenta e um, eu não deixo pra depois Quem tem a ligação, eu vou te dar um instante Eu vou botar mais sete, fico oitenta E depois dos setenta e quatro, tá causando um zum Eu vou botar mais setenta e quatro, tá causando um zun Eu vou botar mais setenta e quatro, tá causando um zun E o bando na moral, quando a dona quer força, vai pro canal, pro salto, pro bolo, quem ia dar Eu digo como é, aqui tem terra, vamos focar, o mundo passou de balé E se você não tá ligado, os moleque não pagaram, naqueles do carro, boleto, óbvio, seu bato, acabou Olhar no mês, eu não vou, olhe em coldeça do cristal, olhar, nós somos do mal Eu vou em contato com o alemão, esses parais eu vou lá Mas o favor, o favor, o favor, isso é nossa Ele é brava, e eu 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 Mas já viado o corpo dela dela Mas já de onde vai, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.